Urgente, nação tricolor! Fred faz apelo ao presidente do Ceará. O centroavante Fred, que marcou o quarto gol da goleada do Fluminense contra o Corinthians no sábado, entrou nas redes sociais do Clube das Laranjeiras para fazer um apelo. Fred fez um pedido ao presidente do Ceará, Robson, para que ele liberasse os ingressos de visitantes para o confronto do dia 9 pelo Brasileirão, dia marcante na história do Fluminense, que vai ser a despedida de Fred do futebol. E ele disse em vídeo o seguinte, Pessoal, estou aqui porque tem um monte de gente que não vai conseguir ir para o jogo contra o Ceará. Esse vídeo aqui é para o Sr. Robson e o Sr. João. Gosto muito de vocês e tenho um carinho muito grande. Gostaria de pedir com todo respeito que os senhores possam liberar os ingressos para as pessoas que não conseguiram comprar e que as pessoas possam participar dessa festa. Os torcedores do Ceará vão compreender. O tricolor sempre ajuda nesse termo de ceder, desabafou o Fred. Então, nação, o que você me diz desse gesto carinhoso de Fred com a torcida do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. Nação, não saia daí porque ainda tem duas notícias para vocês. Mas eu quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva. E também me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou mandar um salve para você que comenta lá. Agora sim, vamos para a segunda notícia. Em momento de muita alegria no Maracanã que estava super lotado, na vitória do Flusão de goleada no confronto com o Corinthians, Cano dessa vez não fez o L como de costume. Cano, na hora de comemorar, fez um coração em homenagem ao nosso ídolo. O mesmo gesto que Fred faz ao comemorar quando marca um gol pelo Fluminense. O centroavante, em uma coletiva de imprensa, falou que Germán Cano é o seu substituto no tricolor carioca. E ele não passa o manto com a 9 para Germán Cano, porque ele gosta da camisa 14, que é a sua marca. Entre os dois, sempre existiu muito respeito e nunca teve competição por vaga de titular. Eles se gostam muito. A amizade deles durante esses meses só ficou mais forte. Então, nação, o que você acha aí dessa amizade de Cano e Fred? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a terceira notícia. Paulo Henrique Ganso pode desfalcar o Fluminense contra o Ceará. Tensão no Fluminense, nação. Fernando Diniz vai ter um desfalque importante no duelo contra a equipe do Ceará no Maracanã no sábado. Jogo que marca a despedida de Fred dos Gramados. Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Paulo Henrique Ganso teve um desconforto na sua coxa esquerda no jogo contra o Corinthians, onde o tricolor carioca goleou o time de São Paulo. E Ganso vai passar por uma avaliação no departamento médico do clube. E os seus resultados ainda não ficaram prontos, mas em breve vai ser divulgado. O Meia foi substituído no início do segundo tempo. E por precaução, ele fez um tratamento inicial no banco de reservas. Então, nação, o que você me diz aí sobre essa notícia? Paulo Henrique Ganso, né? Pode estar desfalcando a infruminense no confronto contra o Ceará. Deixe sua opinião nos comentários. Nação, chegamos ao final. Se gostou, se inscreva e ative o sino de notificações para você se manter informado de tudo que acontece aqui no canal. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.